Porque o telhado de um casarão desabou e dois idosos ficaram feridos em Telflotone. A construção foi interditada pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Ô, Corpo de Bombeiros, ô, Antônio, essa interdição aconteceu após esse incidente ou a casa estava interditada? Não entendi. É, Nicomédias, vamos às informações. A interdição desse casarão aconteceu depois do desabamento do telhado, mas foi um susto, Nicomédias, e coloca susto nisso, porque nesse casarão moravam dois idosos, um de 71 e um de 80 anos, são dois irmãos. E, segundo informações, esse casarão já tinha alguns indícios de que a situação de conservação, principalmente do telhado, o travamento, a estrutura, as peças de sustentação já não estavam muito boas. E aí, em função dessa chuva intensa aqui em Telflotone, vale ressaltar que esse ano nós tivemos chuva de até 100 milímetros em um único dia. Infelizmente, a estrutura não aguentou e caiu sobre três pessoas. No caso, os dois idosos, de 71 e 80 anos, foram socorridos por funcionários da prefeitura, que faziam a limpeza urbana, faziam a limpeza de remoção de lama e de terra próximo à casa das vítimas. Esses funcionários, quando viram que o telhado havia desabado, correram para dentro da casa, nem se preocuparam muito com a segurança. A preocupação deles era retirar os idosos, a cuidadora deles também estava no local na hora, ela ficou bastante traumatizada com essa situação. Mas vamos aí, Nicomedes, à notícia boa. Os dois idosos estão bem, inclusive nós estamos produzindo material para, daqui a pouco, no MG Record, com o Saldo Bernardo, a gente mostrar a situação das vítimas e também o susto que tiveram. Então, Nicomedes, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, uma opção de interditar esse imóvel, já começou a ser desmanchado, mas tudo isso nós vamos mostrar logo mais no MG Record, Nicomedes. Afeto o convite aí, o Fantônio, logo mais, com o Saldo Bernardo, 6,55, o material completo. A gente aproveita para deixar nosso abraço, nosso beijo no coração dos idosos aí. Que bom que estão recuperados, né? O casalzinho está recuperado. E quem sabe, dando tempo, dando prazo aqui com a nossa edição, amanhã a gente reproduz aqui essa reportagem que você vai trazer em primeira mão logo mais no MG Record. Obrigado, viu, Fantônio? Valeu, amigão! Obrigado.